Estou eu aqui de novo para ler os Evangelhos com você. Hoje eu te convido a você compartilhar os Evangelhos, tá bom? Se você está gostando, compartilha, se inscreve aqui no canal. Marcos 14, 66 diz assim, Pedro nega a Jesus. E estando Pedro debaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse, Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou dizendo, Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre e o galo cantou. E a criada vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali, Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, Verdadeiramente tu és um deles. Porque és também galerio. E ele começou a imprecar e a jurar. Não conheço este homem de quem vocês falam. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E retirando-se dali, ele chorou. Eu nem tenho o que falar muito aqui. Pedro primeiro jurou que ficaria perto de Jesus. Por isso que tem um ditado, quem juramente, né? A Bíblia diz que a gente não pode jurar por nada. Pedro jurou que ficaria com Jesus. E na hora do aperto, Pedro negou Jesus. Nunca jure. Nunca prometo que você não pode cumprir. Porque Pedro achava que ele era forte o suficiente. E ele ainda era fraco. Mas Deus o fortaleceu. Eu profetizo que na sua fraqueza, Deus também está entrando com providência e fortalecendo você. Um abraço. Deus também está extremamente. Deus também é um abraço. Deus também é um abraço.